A região dos vinhos House, casa del vinho Olha só isso aqui Vamos para o Paraíso, uma escultura de pobre, chique demais Estive nessa vinícola aí, indomita Troveuzinho, agora vai embora Vamos lá Cielo É o que言am os Incas? Cielo No sol No sol No sol, certo No ímpimo Por tanto, intentaram estar o mais próximo Certo Você até que fala em inglês. O Vale da Norte. Loucura! O Vale da Turma está com a gente. Lembra um pouquinho do Labirinto das Falesas. Lá no Rio Grande do Norte. Geyser Toucher. Todo mundo gostando, maravilhado mesmo. Lá no Rio Grande do Norte. E o Vale da Turma está com a gente. E o que é que está aqui? 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 Quando a água gelada que desce da gordinheira se encontra com uma rocha fumegante nas profundezas da terra, o resultado é esse aí. Vem diante dos nossos olhos. Um espetáculo. Um espetáculo. Muito chique. Esse aqui eu achei o mais sensacional. pelo formato do vulcão. Pelo formato do vulcão. Sai água e mais cedo parecia. Parecia. E saia até fogo. Muito chique. A água sai a segunda formação do vulcão. 85, 85 graus. Esse é o Serro de Tátio. O nosso guia. Companheiro ali. O Genzer Tátio significa Tati. Grandfather. E o Krang. Grandfather Krang. A língua aqui do povo nativo. E esse aqui matou a pau mesmo. Muito chique. Piscina térmica. Olha aí, ó. Mais um lugar bacana aqui, ó. O cara de que tô. Não tá merda. O cara de que tô. Aliás, tem um mirante lá. Eu não sei como é que chega. Tem que ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.